Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Marta trouxe uma brincadeira muito legal. Sabe qual é? Tu abre e fecha. Olha só, o que nós temos aqui na mesinha? O livrinho. Ele está fechado. Agora a Tia Marta vai abrir. Fechou, abriu. Olha só o que temos mais. Uma caixa. Ela está fechada. Vamos abrir? Aberta. Fechada, aberta. Olha só, olha o que a Tia tem aqui. Uma janelinha. Ela está fechada. Agora ela está aberta. Para o nosso comprimento dessa atividade muito legal, Vamos ouvir uma musiquinha com a Tia Marta? Vem, vem, vem. Vem com a Tia. A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abre, se o sol está aparecendo. 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 Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abre, se o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, 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 pra lá. A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abre, se o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. O cara choveu. Abre, quando está chorando. O cara choveu. Fecha, se os céus estão aparecendo. O cara choveu. Pra lá, pra cá, pra lá. Pra lá, pra cá, pra lá. Tome o garibu. Beijo.